E aí, pelo visto em inglês não é muito bom. Mas você ainda quer saber a tradução de monstro do Friday Night Funk? Sem problemas, porque eu fiz uma grande tradução desse monstro. Esse é um chefe que fica escondido dentro dos arquivos de Friday Night Funk. Hello, meu nome é Caneco, mas como nome de verdade Guilherme? Bem, o chefe que eu disse que tinha no jogo é o monstro, ou monstro em português. Esse chefe, ele canta uma música de terror falando... O que é além da porta escura? Então eu vou começar a namorada. Encontre minhas mãos em seu corpo para que eu possa descascar sua pele. Tem umas dessas coisas loucas nessa música. Mas se você já gostou dessa ideia, deixe o gostei e se inscreva no meu canal porque o meu canal custa um vídeo de gameplay, discuridade e coisas relacionadas ao jogo. Se você tiver uma ideia de jogo e quer catar ele, fala na aba de comentários que eu vou ver se eu vou trazer seu jogo. Depois eu vou mostrar como você pode lutar contra esse chefe. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 5, GO! 6, GO! 6, GO! 6, GO! 6, GO! 7, GO! 6, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! poder ver. Se você tem a versão antiga e não tá conseguindo ver o mouse, você vai lá no próprio site lá e abaixa. Agora você vai em Song, clica no quadro, a gente tá lá em cima, coloca M no comecinho e coloca Monster. Desse jeito aqui, dá um Reload Audio, Hello Johnson. Agora você só dá um Enter. Se você gostou do vídeo e quer que eu traga mais esse jogo, deixa o gostei e se inscreva no meu canal porque o meu canal faz um vídeo de gameplay, dicas, curiosidades, coisas relacionadas ao jogo. Mas antes de você sair desse vídeo, eu vou deixar na descrição um curso para quem quer desenhar anime muito bonito ou até mesmo suspender seus animes. Ei você, é você mesmo, você já tentou desenhar seus animes preferidos? E ele saiu muito feio e você pensa em desistir e volta para sua zona de conforto desenhar. Achando que quem nasceu com esse tal dom de desenho vai desenhar nindo? Se você achar isso, você está enganado. Ninguém precisa ter um dom de desenho. Seu desenho ficou feio porque você não te usou as técnicas. Aí você me pergunta como eu consigo essas técnicas, aí eu te falo no curso FanArte. Nesse curso ele vai te ensinar a desenhar seus animes preferidos usando técnicas como esborço, cabelo, roupa, corpo masculino, feminino e pintar. Liga no primeiro link da descrição e aprenda a desenhar melhor. FanArte.